Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Lidia Lisboa. A atriz e a apresentadora estariam em um relacionamento com o Chia, ator e cantor. Ele já teve um namoro com a apresentadora Antônia Fontenelle. De acordo com fontes próximas, Lidia está feliz e apaixonada após ficar solteira por alguns anos. O casal passou o reveio juntos em São Paulo, na casa do ator Rodrigo Pavanello e da modelo Sabrina Paiva. Mas prefere manter o relacionamento fora dos holofotes. Eles se seguem no Instagram e mostram que estão curtindo a companhia um do outro. De acordo com fontes próximas, ela está vivendo um dos melhores momentos de sua vida, tanto pessoal quanto profissional. A tão pessoal Lidia Lisboa, atriz e apresentadora, estava solteira há 7 anos e agora está vivendo um relacionamento apaixonado com o cantor. E você, o que acha do novo casal formado por Lidia Lisboa e o cantor Chia? Deixe sua opinião nos comentários, não deixe de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais novidades. Até logo!